Música Olha a nossa água daquela cor que vai ali, ó, preta. Olha como está a nossa situação na nossa água. Eu moro aqui no Miriti, há 32 anos, eu nunca vi o que está acontecendo agora, né? Já havia acontecido lá no passado para cá. No ano passado a gente fez uma denúncia aqui da Casa Minha Vida, que fica aqui no quilômetro 2 de Noverão, né? E fizeram uma barragem lá e não fizeram direito a barragem. Então quando chove a água esborra aquela lama, vem tudo de um porrinho. Então desde o ano passado está acontecendo isso. Estava pior do que o sol limonha, aquela água bastante, nojenta mesmo. Sabe que fedorinha, porque não tem quem bebe isso. Serve para nada uma água dessa. No domingo, choveu o dia todinho, né? Então aconteceu isso aí, ó. Tem dois riveiros aí, tem um do rapaz que está fazendo riveiro aí dentro. Aí, e tem o outro aqui também, que é do... Estou esquecido, da Isata. E essa é a Casa Minha Vida. Eles, quando chove, a água deu, né? Esborraram para cá, para... Esborrar o quê? A lama. Aquela lama toda. Como é que está lá dentro, se vocês pudessem ir lá dentro para vocês verem como é que é a situação. Há dois anos atrás ainda, uma água dessa a gente bebia. Boa totalmente para tudo. Hoje, com tanta barraia, esses negócios que o pessoal faz, escarvação aí para cima, está dessa maneira aqui, como vocês estão vendo. Para falar a verdade, é como está a água. Está melhorando. Mas domingo, estava... Domingo, segundo e terça, estava uma lama. Uma lama mesmo. É igual o café com leite. Nem para tomar banho, não presta. Eu, meu irmão, fui entrar nessa água antes de ontem, eu queria que eu só visse como ficou. Toda a minha costa aqui ainda está tudo encaroçada. Cruel mesmo a situação. Ela é preta, porque nós temos dois furos aqui dentro do miriti, que é um se chama garapé preto e outro garapé branco. Eles fazem uma cruzada ali, entendeu? Mas só quando esborra para cá, ela fica preta a água. Bem pretinha a água. Ela não é assim. Não é água. Vamos dizer, duas coisas muito necessárias que a gente precisa dessa água e, no momento, ela não serve. É para beber e para pescar o peixe que a gente se alimenta daqui, desse local, né? Mas no momento, meu irmão, a água dessa não serve para nada. O peixe daqui vai tudo embora. Ele é o pulmão de Manacapuru, né? Ele abastece Manacapuru. Sem o miriti, a população de Manacapuru não vive. Não tem água. É sem água. Não tem água. Não tem água. Obrigado.